Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu imagino que sejam muito bem. Se você tá bem, eu tô bem e todos nós estamos bem. Hoje eu vim fazer um vídeo, é que você já entende como eu funciono, né? Eu espero que sim. Às vezes eu venho fazer um vídeo que é mais em tom de crônica, tipo esse, que é um desabafo. Às vezes é um tom de filosofia, às vezes é um tom de reflexão, às vezes é um tom de alegria e leveza. Cada dia é um tom diferente e eu confio que você tenha sensibilidade pra perceber a diferença sem eu ter que explicar. Você já sente quando a minha energia tá diferente? Você não sente? Oh, hoje o Fred tá mais animado, hoje o Fred tá mais reflexivo, hoje ele tá mais assim. E isso é conhecer as pessoas, bem-vindo ao mundo, eis o mundo, eis a vida. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sei, eu sei, mas é necessário, é a única coisa que se pede aqui. Eis um grande dilema da minha vida. Eu amo ficar sozinho, mas ao mesmo tempo eu morro de medo de morrer sozinho. E aí, como é que fica esse dilema? Eu já não tenho muita gente na minha vida, isso é um fato, né? Eu tenho poucos amigos, que eu gosto de pouca gente, tenho poucas pessoas na minha família, poucas pessoas vivem comigo. Eu sou bem reservado, mas ao mesmo tempo eu adoro gente, mas no meu tempo. Então assim, eu adoro gente até certo ponto da vida. Eu sempre fui essa pessoa, sempre falei pra vocês, eu nunca gostei de pegar carona, eu sempre gostei de ir sozinho, porque daí eu volto a hora que eu quiser, sabe? Eu gosto de ir lá me divertir, a gente conversar, viver o mundo, mas eu quero dormir na minha casa sozinho. Eu gosto muito da minha casa. Então, eu sempre preferi ir na casa dos outros, do que as pessoas virem na minha casa. Por quê? Porque daí na casa dos outros eu vou embora quando eu quiser. E quando eu tô na minha casa, eu não posso mandar as pessoas embora. Mas ao mesmo tempo que eu amo ficar sozinho, eu também gosto de ter pessoas perto de mim. Só que só quando eu quero. E aí é uma coisa egoísta. E aí a gente tem que lidar com o egoísmo da solidão. E aí o egoísmo da solidão também luta contra a possibilidade de morrer sozinho. E aí é um grande ponto. Minha família é pequena. Não sei se vocês sabem, eu já falei, minha família é muito pequena. Nível assim, o Natal dão quatro pessoas, cinco pessoas. Não tenho muita gente na minha família, assim. E minha família, a parte que tem é bem separada. Ah, meus tios vão com a esposa deles. Meus avós ficam no lugar. Eu fico com a minha mãe em outro. Às vezes a gente se reúne. Porque cada um tem seu espaço. A gente tem muito isso. Que muitas vezes é muito bom. É muito bom. Por quê? Porque respeita-se muito o espaço do outro, sabe? Não se bate na porta sem avisar que tá entrando. Não se vai na casa sem ligar antes. Pessoal, posso dar uma passada aí? Então isso é bom, porque tem o respeito do espaço. Mas ao mesmo tempo, o Natal é com pouca gente. Então tem esse equilíbrio. E a questão é que não dá pra ter o melhor dos dois mundos. Ou você tem muito aqui, ou você tem muito ali. E aí como é que você lida? Com essa eterna sensação de amar as pessoas e adorar estar perto delas, mas amar a solidão. E aí você quer solidão quando você quer e você quer companhia quando você quer. Isso podia ser livre-arbítrio e é, mas muitas vezes pode ser um pouco de egoísmo. E aí você vai ter que fazer escolhas. A solidão não é um modo de vida. Não é. Não dá pra morar sozinho o resto da vida e ser feliz. Você precisa de outras pessoas, certo? Faz parte da vida. A gente precisa amar, reproduzir, conversar, ter contato. Não todos esses passos, mas alguns deles, né? Amar, conversar, conversar com o padeiro, tomar uma cerveja com um amigo. É bom a gente estar perto das pessoas. Mas quanto mais a gente se conhece, mais a gente não quer misturar nossa energia com outras pessoas. Eu falei que gostava mais de ir na casa das outras pessoas do que virem na minha casa. Mas, claro, que já foi muita gente na minha casa. Se divertir, vamos fazer um churrasco, vamos conversar alguma coisa e tal. Churrasco não, porque não tem churrasqueira na minha casa. Mas sei lá, tomar uma cerveja, fazer alguma coisa, conversar. Hoje eu seleciono muito mais quem vai na minha casa. Porque minha energia tá tão limpa na minha casa, tá tão legal, que às vezes vem alguém que fala Opa, desregulou aqui a energia. Pra alguns, pode ser chatice. Pra mim é, eu tô tão bem aqui, a minha casa, meu cantinho é tão bom. Quanto mais sozinho você fica e vai gostando, mais você vai cultivando sua energia, mais você se conhece, mais você gosta de si e menos você quer pessoas que não batam com a sua energia. Só que ao mesmo tempo também fala, Meu Deus, se ninguém bate com a minha energia, será que eu estou sendo arrogante? Ou será que o mundo está se distanciando? E aí vem o grande questionamento. Eu adoro ficar sozinho, mas eu morro de medo de morrer sozinho. Então quem seria essa grande pessoa que iria se inserir no meu mundo, sem invadir a minha solidão e respeitando-a, porém, ao mesmo tempo, estando do lado, conversando, entendendo quem a gente é, e vocês fazendo a mesma coisa com outra pessoa, obviamente, né? Tem que ser alguém que goste de momentos de solidão e os dois respeitem o seu próprio momento de solidão. Esse é o grande ponto. Se relacionar com alguém que respeita os seus momentos de solidão é a melhor coisa da vida. Quem respeita os meus momentos de solidão tem o melhor de mim, tem o melhor de mim. E eu ainda, sendo psiano e escritor, eu preciso ficar trancado, às vezes, duas, três horas pensando, escrevendo, viajando nas minhas coisas, ouvindo minha música, sabe? Eu preciso que alguém também tenha um mundo interno grande, para poder ficar na sala vendo um filme, eu vou ficar aqui escrevendo, e cada um podendo se completar com a sua própria solidão. Então esse é o grande ponto para não morrer sozinho, porém, também ter momentos de solidão. Esse é o meio termo. E eu cheguei nesse raciocínio agora, e eu estou feliz que você chegou nele, porque eu falei, ah, achei uma solução. Porque eu comecei o vídeo achando que não tinha uma solução, e agora já achei uma solução. É, eu adoro esse tom de vídeo que eu posso abrir. Ah, eu reclamo um pouco, eu acho uma solução. Daí eu rio sozinho, minha energia está mais intensa hoje. Daí eu, ah, solto tudo no vídeo. E aí, ah, é um desabafo, é uma sensação de liberdade maravilhosa. Sério, você devia gravar um vídeo você mesmo falando tudo o que você sente sem se julgar. Ah, é uma sensação necessária para você se sentir mais livre. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu, quando eu viajo, eu adoro viajar, eu adoro viajar. Eu e metade do universo da torcida do Flamengo, da torcida do Barcelona, eu sei. Mas eu gosto muito de viajar. E quando eu viajo com alguém, quando eu viajo sozinho também, mas quando eu viajo com alguém a pessoa descobre esses detalhes, eu tenho muito o meu momento. E uma coisa muito característica minha, que eu adoro, é quando a gente acorda cedo num local, eu gosto de caminhar sozinho. E já aconteceu algumas vezes essa situação, e claro que eu preciso ter alguém que eu tenha intimidade para falar isso, que vamos dizer, a gente acordou 8 da manhã e a gente está em, sei lá, em algum lugar do mundo que você possa imaginar, ou do Brasil, aonde for. A gente acordou 8 da manhã, eu boto meu fone de ouvido, e eu falo, ó, vou dar uma volta, vou dar uma caminhadinha e tal. Aí a pessoa fala, tá, posso ir com você? Claro. Com bom senso, você fala, não, claro, pode. Mas eu gosto de ir sozinho. É meia horinha. Eu saio das 8 da manhã, ou 7 e meia, ou 9, horário que a gente acordar, e eu preciso caminhar meia horinha sozinho. Não é todo dia, claro, mas uma vez ou outra eu preciso. Por quê? É meio como se eu fosse limpar a minha mente. Assim, eu caminho, aí eu sento às vezes num banco, fico olhando as pessoas. É como se fosse o meu despertar, entende? Aí eu olho, às vezes eu anoto alguma coisa no celular, eu ia fazer assim, mas não é verdade, eu anoto no celular alguma ideia que eu tive, olho o sapato das pessoas, o jeito que elas caminham num lugar diferente, eu observo um pouco o tempo. E aí eu volto, a gente toma café e faz as coisas, e depois vai sair junto, faz as coisas que tem que fazer. Só que quando eu falo isso pra alguém a primeira vez, a pessoa me olha assim, nossa, Fred, que estranho, porque você não quer que eu caminhe com você? Não é isso, é que eu preciso desse tempo, como é que eu vou explicar que isso é uma coisa necessária? Entende? Como é que eu vou explicar? Porque é uma coisa estranha. É, mas é necessária. E você deve ter manias estranhas também, não vem me olhar com essa cara de julgamento, sendo que você também tem umas manias estranhas. Grande parte das minhas manias são com solidão. Ah, eu quero ver um filme às vezes sozinho. Puta, esse filme eu quero ver sozinho, tipo no cinema. Eu adoro ir com alguém, mas tem filme que eu quero ir sozinho, e eu gosto de ir sozinho. E se alguém me pergunta muito pra eu explicar por que eu gosto de ir sozinho, eu falo, eu vou me enrolar. Talvez eu magoie, falando, mas não é por mal, é só porque... Ah, porque a gente gosta dessa discussão, assim, sabe? O certo seria, ou o mais saudável, ou o melhor, só assim, não vai. Se você tá filmando sozinho, você gosta de ver se filmando sozinho, tá tudo bem. Fala, meu Deus, que momento maravilhoso de compreensão. E como eu falei, quem respeita a minha solidão tem o melhor de mim, que é a minha compreensão, minha... Sabe? É só isso. Eu não tô pedindo nada de mais. É escrever sozinho. E não é o dia inteiro. São momentos, momentos. Então, o grande segredo pra sanar o medo de morrer sozinho, porém gostar de ter solidão, é se relacionar com pessoas que respeitem a sua solidão e respeitem o seu momento de intempéries mentais e entendam que a solidão pra pessoas de signos aquáticos ou não aquáticos, às vezes também, é importante pra ter um momento de paz. É como se eu limpasse a minha alma, sabe? É como se eu tivesse num momento de conexão comigo. É como se eu tivesse... É como se eu tivesse dormindo, só que sem ninguém invadindo meus sonhos, entendeu? Porque quando você dorme é um momento solitário. Você tá ali, é você com você. E aí quando eu faço as coisas sozinho, é como se eu tivesse dormindo. Aí você imagina que você tá dormindo e alguém invadindo o seu sonho, assim, oi, posso estar no teu sonho? Aí você fala, não, esse sonho é meu, eu quero dormir sem ninguém invadir meu sonho. Mas aí a pessoa vai começar, nossa, eu não posso nem invadir teu sonho. Você fala, cara, eu só queria dormir sozinho e sonhar o que eu quiser. Então, só que isso transposto pra vida real. Então, você consegue entender o quão estranho seria você dormir e ter alguém perto de você invadindo seu sonho no momento único que você tem sozinho? Isso seria a mesma coisa pra mim na vida real. E essa comparação foi de extrema dificuldade de compreensão, mas totalmente sincero com o que eu acredito. E esse é o grande ponto. Isso é um ponto importantíssimo. Ai, meu Deus, como é bom devagar, sem julgamentos, olhando nos olhos das pessoas, sem ninguém tentar me julgar pela minha incompreensão e pela loucura. Aí você vai questionar outra coisa que dá um tema de vídeo maravilhoso. O que é loucura? Então é isso, pessoal. Espero que tenha se divertido e, claro, ter um dado sorriso ao dois que a coisa mais importante daqui é se divertir, dar um sorriso, brincar, a gente conversar um pouquinho. Dias de temas mais profundos, dias de temas mais leves, dias de temas mais energéticos e é isso que eu gosto aqui. A gente vai oscilando a nossa energia, conversando sobre as coisas e é o que eu sempre falo. Veja os vídeos independente do tema porque às vezes tem um raciocínio muito legal, às vezes tem uma conversa muito boa e, cara, poucas coisas são tão gostosas como conversar e se sentir abraçado por poder se abrir ou por recepcionar a abertura de alguém. Não se esqueçam dos meus livros. Se você quer conhecer o meu trabalho com o livro, que é o que eu faço com o maior amor, se você gosta dos vídeos, você vai amar os livros. Confiem em mim. Todos estão na descrição. Você olha o título, clica, lê a sinopse e vê qual você gosta. Não se esqueça também de como eu sempre falo, se inscrever no canal, ativar o sininho e te seguir nas redes sociais. Tanto no Instagram, estou chegando a um milhão de seguidores e isso me deixa muito feliz ou no grupo do Telegram. Só que o grupo do Telegram é só pra quem quer mais intimidade. Lá eu divulgo as músicas que eu tô ouvindo, compartilho o processo criativo de livro, mando uns áudios raciocinando sobre a vida. É mais pessoal do que de conteúdo como o Instagram que já é um pouco mais de conteúdo e coisas do gênero. Tá bom? Um grande beijo, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até!